Diarista que aceita cartão? Qual o problema? Bom pra mim, bom pro patrão. Vantagens? Várias. Não tenho caô da patroa. Ai, esqueci do dinheiro. Ai, eu tava com dinheiro em casa, mas eu gastei. Pode ser crédito, pode ser débito. Se a patroa quiser, pode até comprar as coisinhas que eu vendo. Pode até parcelar. A maquininha é baratinha e não tem aluguel. Usa pelo celular. Hã? Só porque eu sou vó pensa que eu não sou tecnológica? Eu sei usar tecnologia. O aplicativo é facinho. Tem diarista que ainda tá lá no século passado, que saia do passado e venha pro presente. Usando essa maquininha, a gente vive muito mais contente. Tchau. 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 Tchau.